Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, a Amazon agora está lançando uma inteligência pra bater de frente com o chat GPT e com o Google ao mesmo tempo Então vamos entender exatamente essa história, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal Ativa o sino das notificações e deixa um like também, assim você me ajuda bastante Olha só, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar, se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Não tem conta lá? Aproveita e abre aí por esse link, certo? Tenho dito isso, então olha só, eu tinha falado pra vocês por esses dias Tinha te contado que a ideia é uma regulamentação total da inteligência artificial A ponto disso ser utilizado pelos governos mundiais Pra de fato, não vou dizer diretamente controlar a população Mas no mínimo promover uma doutrinação em massa mais forte do que a grande mídia e as redes sociais hoje estão fazendo E a gente começa a ver que a coisa realmente está seguindo nessa linha Vejam só, a primeira de muitas Como a proibição do chat de PT na Itália pode desencadear uma onda de regulamentação de inteligência artificial Então, uma violação de dados e falta de transparência levaram a Itália a banir o chat de PT Notícia isso pra você também O popular chatbot com tecnologia de inteligência artificial Provocando um debate sobre o futuro da regulamentação e inovação de inteligência artificial E ao mesmo tempo, a chamada aqui do nosso vídeo Olha só, a AWS, que é a Amazon, não sei o que, não sei o que, enfim, é a AWS Está lançando o Bedrock Um serviço de inteligência artificial que permitirá aos usuários criar modelos generativos De AAL ou AI21 Labs E da própria Amazon Enfim, deles explica aqui O modelo de inteligência artificial generativa como o chat de PT conquistar o mundo E a ameaça se tornar dominante Com o anúncio do Bedrock, fica claro que a Amazon está pronta para postar tudo em um novo projeto de inteligência artificial Assim como as gigantes concorrentes da Microsoft e Google Lembrando que a da Microsoft é o próprio chat de PT, só que com outro nome Eles compraram a tecnologia, são investidores aí do projeto Enfim, aqui na matéria segue mais algumas informações a respeito da inteligência artificial e tudo mais Alguma linguagem técnica e tudo mais Só que no fim das contas eu estou apresentando isso daqui para você Por que? Agora, toda grande empresa que tem um braço diretamente com tecnologia e internet Eles vão começar a disponibilizar alguma versão de uma inteligência artificial para você utilizar Isso daí está tomando conta do nosso mundo atual Está levando a questões de regulamentação E no fim das contas vamos chegar em um determinado momento em que vai ser extremamente incomum Vermos qualquer tipo de empresa que não trabalha com inteligência artificial Daí você vai começar a olhar, por exemplo, contabilidade, finanças Vai ter inteligência artificial operando e humanos para supervisionar possíveis problemas e erros que ali aconteçam Você vai ter área jurídica, vai ter inteligência artificial ali operando Gestão de processos, linha de produção, tudo vai ter inteligência artificial funcionando E a tendência é que não que os seres humanos fiquem sem emprego Mas a estrutura da necessidade do mercado venha a mudar bastante Então você vai ter que ter pessoas que saibam como utilizar essa inteligência artificial Ou pessoas que no mínimo saibam a respeito de programação para cobrir determinados bugs que venham a acontecer Porque no fim das contas você não consegue ter uma inteligência artificial que cuide das outras inteligências artificiais E se a gente de fato chegar nesse ponto A gente vai estar no que o Elon Musk e muitos falaram a respeito da singularidade Que é um ponto que a inteligência artificial vai se desenvolver sozinha E vai começar a tomar as decisões por tudo E nós seremos aí meros espectadores dessa vida Então eu creio fortemente que Primeiro, a gente não vai ter nenhuma inteligência artificial Eu não acredito que nenhuma inteligência artificial vai passar a tomar as decisões sem que alguém a programe O que pode acontecer é muitas vezes alguém programar uma inteligência artificial tão forte, tão potente Que de fato ela alcance a singularidade a ponto de conseguir se desenvolver e tomar decisões Mas isso seria previamente estabelecido em sua programação Ela não iria mudar a própria programação e o próprio destino dela sozinha Eu acredito que sempre que você tiver um robô operando Vai ter algum ser humano que direta ou indiretamente causou aquilo Ou tomou aquela decisão, aquele quadro de decisões ali Mas o futuro, infelizmente, do meu ponto de vista, é algo extremamente ruim Eu creio que, como diz aí o autor Alexandre Costa Nós no futuro tenhamos um único governo Inclusive não creio que seja para essa década Mas eu acredito sim na possibilidade de um único governo Com um único líder estruturado por camadas Muitas vezes talvez não totalmente definido Quando você pega, por exemplo, a própria União Europeia A gente vai ter aí Ela funcionando com os países de forma independente Mas tecnicamente você tem um conselho, você tem uma comissão Que toma decisão por todos os países ali Então embora eles ainda sejam países Existe uma estrutura maior de controle ali E a tendência do mundo é que surjam cada vez mais grupos similares à União Europeia E a inteligência artificial vai estar atuando aí no meio E como também já disse para vocês E é algo que eu venho levantando desde 2017 Para que haja esse controle populacional Essa divisão em blocos Para posteriormente, diante de uma ameaça mundial Temos em vias de fato o controle populacional em um só governo Você precisa de quatro fatores O primeiro deles a gente já falou aí Que é a própria inteligência artificial Mas a gente vai ter que ter um sistema de registro Para que todos os dados dos seres humanos Sejam catalogados, analisados e registrados E esse sistema de registro é a tecnologia blockchain É isso que é necessário para que haja o controle do mundo Número três A gente vai ter que ter um sistema de rastreio Então todo mundo tem celular com um monte de câmera Conectado a uma antena que vai dizer onde você está Tem satélite, tudo em qualquer lugar Tem câmeras com reconhecimento facial E até com reconhecimento de jeito de andar Até o Bolsonaro, no governo dele Ele assinou um... Eu não vou lembrar Não vou saber o nome específico do documento que ele assinou Mas ele assinou um documento que aqui no Brasil vai ter Não só reconhecimento facial Mas também reconhecimento do jeito de andar Do sujeito E por fim Você tem o... O quarto item Que é necessariamente uma internet ultra rápida Para que tudo isso venha a se conectar Então, no meio do caminho A gente vai ter aí várias oportunidades Vários escapes Para ficar um pouco distante desse sistema controlador Então, a gente tem hoje um sistema monetário fraudado Aliás, inflado Que é a moeda fiduciária Então, o governo imprime o tanto que ele quer Ele faz o que ele quiser Ele pode ver qual dinheiro você tem na conta Ele pode bloquear seu dinheiro Ele pode tirar o dinheiro da sua conta Em alguns países isso é mais simples de se fazer Em outros não tão simples assim Mas ele tem essa capacidade E isso vai ser algo fundamental Para que haja o controle O controle financeiro da população E a gente tem esse respiro de liberdade Que são as criptomoedas Que é a descentralização Então, para esse momento As criptomoedas representam sim A liberdade financeira Elas representam a possibilidade de ascensão financeira Ascensão social Em vários aspectos E é a única oportunidade que a gente tem Nessa década De conseguir mudar a nossa vida financeira Que é através das criptomoedas Aliás, é até um pouco forte falar que é a única oportunidade Existem várias outras oportunidades Mas eu creio que essa é a oportunidade mais plausível Que temos no momento Mas, além disso tudo Eu penso que Os governos já estão ficando espertos em relação a criptomoedas Então, possivelmente Na próxima década Nem vai mais ser possível A gente usar criptomoedas Sem sermos considerados como criminosos Daí vão ter até pessoas Que vão querer resistir a isso tudo Mas no fim das contas O governo vai saber tudo o que você faz Vai saber cada bufa que você solta Então não vai ter como você escapar Não vai ter como fugir Então, aproveita Enquanto há tempo A oportunidade que a gente tem De trabalhar com criptomoedas Porque vai chegar uma hora Que nem isso você vai poder fazer Você vai trabalhar apenas com uma imagem Uma emulação de criptomoedas Vai ser só um vale criptomoeda Um sistema de uma carteira estatal Ou carteira mundial Que todo mundo vai trabalhar com criptos Mas ao mesmo tempo As criptos vão estar todas em poder do governo Em poder do estado Ou em alguma instituição custodiante Tá certo? Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais E até mais Obrigado por ter assistido